Bairon, beijo bom, bonito, barato, bom preço. Agora, essa vez, tá muito, muito, muito barato. Olha, camiseta de manga curta ou manga longa. Uma camiseta super legal da Bairon, hein? R$ 5,90. É mole, gente! Olha que barato, gente! R$ 5,90, né, barato? Falando que é, calça de moletom, porque moletom vai bem sempre. Felpada, olha, uma calça super lindona. Moletom de primeira por R$ 9,90. Também tá barato demais, não tá? Calçadinhos, R$ 16,90. Várias lavagens diferentes, botãozinho, detalhezinho, etiquetinha, zipezinho. Escura, clara, clarinha, escurona, R$ 16,90. Agora, isso aqui tá de arrebenta. Outra vez que o Chico fez, deu polícia aqui de tanta gente que veio atrás. Moletom com pequenos defeitos. Também você não vai acreditar, meu amor. Dane-se os defeitos. R$ 5,00 a peça. Blusão, tem um furinho, uma manchinha. Tem coisa, olha essa aqui, ó. Furinho aqui, dá pra você disfarçar, entendeu? Tem coisa aí, tem defeitos, você tem que saber escolher também, né? R$ 5,00 e R$ 5,00 também em qualquer calça. É ou não é barato? Hã? Barato demais, gente. Aí, Barão tem... Ah! Tá certo. Peças com pequenos defeitos em um endereço só. Lá, Melamar dos Maracatins, R$ 1.061 em Moema. Só na Maracatins, tá bom? Domingo das 10h às 18h, promoção até sexta que vem. Avenida do Cursinho 1281, na Saúde, na Rua Doutor César 312, em Santana. O telefone é 531-6711. Barão, pra você que quer uma coisa boa, bonita e baratésima. Barão!